Programa VIP, oferecimento, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Dia dos Pais Descolado é na Bambu Brasil. Alphaville Buffet, bairro Santa Marta, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. A sua festa merece o melhor. Óticas Diniz Prime, única como você. Isaac Povas, 1246. Preço baixo é na farmácia Unimed, 36488888. E Um Tempo de Viver Melhor, Um Tempo de Viver Ginkgo. Muito bem, estamos de volta com o Programa VIP agora. Nós vamos direto pro Canela Fina, onde aconteceu o primeiro encontro de noivas promovido pela Esposar. E nós encaminhamos pra lá pra conferir uma noiva, a nossa querida repórter Ana Cristina, que se casa em novembro. Vai, Dayaninha. Muriel Torres, ela é diretora da Missão Esposária, a Dani Viana é estilista da Missão Esposária. E as meninas realizam sonhos. Hoje, esse encontro de noivas, encontro de sonhos, Muriel? Com certeza, encontro de muitos sonhos, né? Na realidade, noiva é sonho total, né? Elas sonham com tudo, né? Com o evento, com o dia, antes de casar, né? Todo o planejamento. E o vestido é a peça fundamental. Com certeza, eu acho que é o fechamento de tudo, né? A concretização mesmo do sonho é o vestido. E me impressionou o domínio que vocês têm, a Dani, dos tecidos. Ela vai desenhando, ela vai mostrando e ela vai criando. Gente, que domínio, Dani. É muita pesquisa. É, isso vem de estar muito antenada com a moda. Eu trabalho há 20 anos com noiva. Hoje, dentro da Esposária, a gente está com uma proposta fantástica. Onde, realmente, você vai encontrar um trabalho único. Um atendimento com personal stylist, todo assessorado, com todos os tecidos possíveis e imagináveis. As rendas, das rendas francesas, as rendas importadas, trabalhos muito minuciosos. Então, a gente está propondo esse diferencial da noiva esposar e ser uma noiva única. Vocês, né, têm toda essa atenção, o que é clássico, o que é tendência, o que é moderno. Dominam o assunto. E esse encontro de noivas, para que as noivas fiquem mais informadas de tudo isso. Com certeza. Fizemos esse encontro para ajudar as noivas, né, né, tirar algumas dúvidas. Então, fizemos isso para elas, vocês, noivas. O meu vestido, eu busquei essas características do clássico, do moderno, e eu encontrei tudo isso lá. Elas me atenderam muito bem, um muito bom gosto e eu saí satisfeita. Olha, eu conheci a Maison Esposari há uns dois anos atrás, numa feira de noiva. Eu nem era noiva ainda, né, e acabei conhecendo as meninas, gostei bastante delas. E o dia que eu resolvi casar, foi a primeira coisa que eu fechei, foi o vestido. Eu acho que quem já casou duas filhas sabe que é a realização de um grande sonho e a gente tem se empenhado cada vez mais em realizar esse sonho, em criar, assim, tudo o que a noiva quer para esse grande dia. Então, isso que a Maison Esposari tem procurado é atender a noiva matogrossense. Nós somos daqui, nós primamos pela qualidade e a gente tem feito muito sucesso graças à nossa qualidade, do trabalho, ao empenho de fazer mesmo aquilo que traga, assim, o prazer da noiva, aquilo que satisfaz a noiva. E a Andra, ela é uma das diretoras da Maison Esposari, e hoje vocês tiraram dúvidas e mostraram como o universo de noiva é encantador. Quantos modelos e como vocês buscam o modelo ideal para a noiva, hein, Andra? É isso mesmo? Trazer satisfação? Ela vai ficar ainda mais linda? Exatamente, é o que a Dani apresentou, né? As grandes preocupações da Maison Esposari é casar o vestido com o estilo da noiva, né? Principalmente com o biotipo dela, com o estilo de festa que ela vai ter, com o local. Você não vai pôr brilhos e paetes num casamento diurno, né? Então, a gente tem que casar com todas essas preocupações para deixar realmente a noiva 100% satisfeita, né? E outra coisa, às vezes a pessoa está assistindo, a gente fala, nossa, vestido sob medida é inacessível. Não é assim, né, Andra? E tem possibilidades, tem vários tecidos, tem como alcançar para cada bolsa e cada gosto? Exatamente, não. Nós temos vestidos à pronta entrega, uma coleção pré-taportê, que é a pronta entrega de marcas nacionais e internacionais, com preços super acessíveis. Trabalhamos também com locação e a coleção sob medida, que também não é nada assim inacessível. Lógico, tem pessoas que querem cristais, tecidos nobres, que vão pagar um preço um pouco mais salgado, né? E tem vestidos sob medida que é a partir de 3 mil reais, né? Parcelado. Uma noiva que vem antecipada, faz uma parcela de um ano aí, paga bem numa coisa de alta costura, feito para ela, nas medidas dela. A gente está aí em outubro lançando um desfile, né? De uma coleção sob medida que a Dani vai estar desenhando, festa e noiva. Então, a gente vem para a coleção atual aí da Missão Esposar e a gente vai convidar todos vocês para estarem presente. Alô, Mato Grosso. Eu sou a Paula Fernandes. Estou aqui para deixar um super beijo para vocês. Quem é VIP, passa aqui. Eu sou a Paula Fernandes. Eu sou a Paula Fernandes. Transcrição e Legendas Pedro Negri